Música Para começar essa panina, por favor, todo não se acanha Levanta a mão no baile, quem tem amiga piranha Se ligue, quem tem amiga piranha E não se ligue, não marque bombeira Levanta a mão aí, quem tem vizinha fofoqueira Olha só, hein? Olha, quando eu mando essa daqui, tem muitas mulheres que se assustam Levanta a mão no baile, quem tem amiga chifruta Então, tome, mas tome cuidado, que esse cara pode estar do seu lado Levanta a mão no baile, quem tem amigo piranha Que é isso, hein? Devedendo DJ Michel, tamo junto Se liga na disciplina Levanta a mão no baile, quem tá a fim de curtir a sua vida Quem não quer saber de casamento, levanta a mão aí com o favor Quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí Quem não quer saber de namorada, grita aí, meu irmão Quem não quer saber de namorada, grita aí, meu irmão E cadê namorar pra quê? Se me faz mais gostoso, o meu irmão Quando, quando quiser me ver, assalto marcar de novo Pra que se prender? E that's why Sentando Turquica, descendo Turquica Rebola Turquica, no chão você Subindo Turquica, descendo Turquica Sentando Turquica, descendo Turquica Rebola Turquica, no chão você Subindo Turquica, descendo Turquica E quando Michel mandar quem tá soltando no baile Grita, grita, grita Sentando Turquica, descendo Turquica Rebola Turquica, deixa você Subindo Turquica, descendo Turquica Não pica Sentando Turquica, descendo Turquica Rebola Turquica, deixa você Subindo Turquica, descendo Turquica E já lá vai Vem, namora pra quem? Quando, quando quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que se prender, mulher? Tu tem muita ainda que senta na Sentada, tu quica descendo Tu quica na bola, tu quica descendo Tu quica descendo, tu quica Eu fiquei, vem Sentada, tu quica descendo, tu quica Rebola, tu quica no chão É pra mulherada solteira E quando me chama andar Tem que levar nós três pra casa grita, menino Sentada, tu quica descendo, tu quica Rebola, tu quica descendo, tu quica Subindo, tu quica descendo, tu quica Vem, 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 vem Sentada, tu quica desce, quica Vila, quica sobe, quica E diga A mulher que tá solteira Grita Muito obrigado Sai, tu escolha a hora É aquela que finge legado Dá uma neofama Com a rapaziada É aquela mina Japa quente Quem sabe cantem Oh! Não é minha namorada Nem minha amante Nem minha amiga Ela é meu Vem de certo Alô Marco Eu quero a sinceridade das mulheres Escuta muito bem o que eu te digo Levanta a mão A mulher que nunca traiu seu namorado A mulher que nunca traiu seu marido E agora eu vou perguntar Acredente se quiser Levanta a mão A mulher que nunca traiu sua namorada Nunca traiu sua mulher Para quem nunca traiu Então preste atenção DJ Michel proclamou hoje o Dita Nacional da Traição, tá? Então canta Eu vou pra putaria Eu vou pra cachorrada O que, o que? Força, feita Vem! A minha namorada Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Quem sabe canta aí Eu vou pra putaria Eu vou pra cachorrada O que, o que? Força, feita Vem! A minha namorada Oh! Eu tô cansado de caô Eu vou ensinar um bagulho pra vocês que é muito fácil, ó Você traiu ela Ela te traiu Pra onde foi o amor? Foi pra putar Você traiu ela Ela te traiu Pra onde foi o amor? Foi pra putar Mais uma vez, hein! Você traiu ela Ela te traiu Pra onde foi o amor? Ela te traiu ela Ela te traiu ela Atenção, mulheres Prestem atenção Por favor, meninas Não se assusta Levanta a mão e dá o grito Moleque, não depende de homem Pra porra nenhuma Mas aí vou te falar que nós homens também não somos bobos, tá? Porque mulher é igual biscoito, vai, uma vinte e oito Eu me cansei de ser otário Parei de dar moral Me cansei de ser otário Parei de dar moral Eu quero que ela se exploda Mas eu vou pegar geral Quero que ele se exploda Mas eu vou pegar geral Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Hoje eu vou pegar geral Eu vou 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 Sure Ô Eu vivia dizendo que eu tava com o outro Que o casamento não é legal Me ligava, me chamava De godista e tal Eu tranquilo, não água, também percebi que não tava normal Jackpeitinho, não te sentiu Hoje tu vai passar mal O homem que se libertou daquela mulher chata pra caralho E levanta morts, então stranger A moleque se libertou daquele cara chato, levou o padrão E como ela libertou Eu vou, eu vou, hoje eu vou pegar geral Eu vou, eu vou, hoje eu vou pegar geral Eu vou, eu vou, hoje eu vou, já O Marco tá aí, ele trouxe a Michelle e olha só, não é um absurdo Pra quem não conhece os compositor, dá música pra trás de fundo Calma aí, eu vou chegar lá, mas eu nessa hora não tô de caô Geral canta assim, meu irmão, poxa vida Poxa vida, ela passa rebolando, rebolando, rebolando Do lado das suas amigas e todas vocês hoje Tarecem um poxa vida Poxa vida, poxa vida, poxa vida, poxa vida No direito, só tem, no esquerdo, tá cheio de onça Ai meu Deus, como é você que tá onça? No direito, só tem, no esquerdo, tá cheio de onça Ai meu Deus, como é você que tá onça? Atenção mulherada, eu vou te falar, vocês podem vir, que hoje eu tenho Dioguinho vai te chamar, então vem E na continuação, o geladinho vem, então vem Atenção mulheres, eu vou te falar, me apresento, eu sou o K9 Então na gente tampou, é te o K9o, o beatbox Tenho que andar, vem, vem Tch 백... Senta devagarinho Senta devagarinho Senta devagarinho O mano vai custar presente Hoje ele não tá compresso Para tu dançar, menina Mas sua imposição é DJ Michel que tá tocando Hoje ele não tá compresso Para tu dançar, menina Olha só, hein Então os arboledas, bota a mão no joelhinho Quando eu mandar você bateu o chão, tá? Hoje ele tá de... Senta devagarinho Senta devagarinho Senta devagarinho Senta devagarinho Oi, senta devagarinho Senta devagarinho Senta devagarinho Senta devagarinho Hoje eu não quero caô Hoje eu não quero gracinha Agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha E sabe que sabe que tá me junto hein? Então assim, louca, louca Vem, dá uma piradinha, vai, dá uma baixadinha Vem, você tá soltinha, tu tá louca, louca Louquinha, tá louquinha, doidinha Safadinha, você tá doidinha, tá soltinha, você tá louquinha Canta comigo hein, vai Mais uma do K9, que eu preparei pra elas Meninas assaiadas, empina, vá, se movimenta Mais uma do K9, que eu preparei pra elas Meninas assaiadas, empina, vá, se movimenta Quero ver as torrentas, tá? Empina, vá, se movimenta, empina, vá, se movimenta Empina, vá, se movimenta, movimenta Vem, empina, vá, se movimenta Empina, vá, se movimenta, empina, vá, se movimenta Quem sabe, canta aí Louca, louca Tá louquinha, tá empinadinha Safadinha, você tá doidinha Tá soltinha, você tá louquinha Tu tá louca hein, ó Louca Louquinha Que que é esse pinadinha Que que é esse agachatinha Que que é esse oitão Será que pode ficar aqui lado aqui hoje? Traz só Vai dizer Michel Vai o Marcos Tamo junto hein Meninas Eu tenho uma coisa pra falar desse moleque aqui Esse moleque aqui ele é meio bom Mas só que ele tem um defeito Michel Ele não pode comer pão Não sei porque, o médico que falou Mas olha só, não sou judeu Mas ele tem uma qualidade boa Que é a qualidade que Deus te deu Fica daí que ele fica daqui Vocês vão tomar de longe Porque é os magrinho Que possui a pica grande Fica daí que ele fica daqui Vocês vão tomar de longe Porque... A mulherada não tá acreditando, né? Então vem com a putaria Porque quando ele arreia a calça Aparece uma vela de sete dias, tá? Senta na vela de sete dias Senta na vela de sete dias Depois fica uma semana Na compressão de água fria Senta na vela de sete dias Senta na vela de sete dias Depois fica uma semana Assim vai começar A putaria A putaria Vem, a putaria Vai começar O que? A putaria A putaria Vem, a putaria Então, hein? Eu vou largar minha casa E vou... Eu vou largar minha casa E vou... Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Lá eu fico à vontade Olha só, hein? Ei, bichão Eu não tô indo pro cabaré Tô indo pro lugar Que a mulherada Leva a gente pro céu Esquece o cabaré Como parte aí pro bordel Quem sabe campeão Se a mulher brigou contigo Vem, me passe pro bordel E se o patrão te demitir Ele passe pro bordel E se tu se estrechou em casa Ele passe pro bordel Porque lá é o inferno E o mais tu se sente no céu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se ninguém não vai Ticaregã, 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 ticaregã Ticaregã, 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 ticaregã Ticaregã, ticaregã, ticaregã E a letra faz, hein? Ó, onde eu tô indo agora Eu vou explicar como é que é Tem as melhores menina Pode escolher quem tu quer Tu só paga o que consome Ela te leva no céu Eu vou te dar só um conselho, hein? Se a mulher brigou contigo Vem, me passe pro bordel E se o patrão te demitiu Vem, me passe pro bordel Se tu se estrechou em casa Vem, me passe pro bordel Porque lá é o inferninho Quero ver se alguém conhece essa, hein? Eu não aguento mais Briga com a minha mulher Eu não aguento mais É só me agitar Ó, aqui já virou moda É tudo do normal A onda do bicho agora É troca de casal Hoje eu vou sair com ela Não quero que ela me xingue Só me pôde que a gente vai amor Pra casa de suíge Pra casa de suíge Pra casa de suíge 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 Pra casa de suíge Pra casa de suíge Do salão Do salão Do salão Do salão Do salão Do salão Que isso? Arroja Atrás Mais uma desculpa Se o Marcelo que a gente enfrentar Vai ser verila no céu Vai ser verila no céu Vai ser verila no céu Vai ser prosper croce Vai ser verila no céu Chame, chame, chame Pris Milagre Vindo a ma se movimento Vindo a ma se movimenta Para baixa, para cima Quero desistir do a seco Olha, bichão! Tô aqui, tchau, rapaziada! Olha a coreografia da música do Marcos aqui, como é que é a coreografia. Pra trás e vulgo, pra trás e vulgo, pra trás e vulgo, 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 vulgo. Pra trás e vulgo, pra trás e vulgo, pra trás e vulgo, vulgo, vulgo. Valeu, rapaziada, muito obrigado! Aquela lá de cima que nos conduz. E quem gostou, com grande humildade, bate palma pras ações, valeu! Valeu!